E você aí de casa quer saber sobre os shows nos principais palcos da cidade do Rio? A Branca Salgueira, nossa especialista em cultura, dá dicas para agitar o seu Réveillon. A festa principal em Copacabana deve atrair 2 milhões de pessoas para assistir a tradicional queima de fogos e aos shows nos dois palcos. Um vai ficar bem ali em frente ao Copacabana Palace e o outro em frente à Rua Santa Clara. Só que esse ano, além dos shows que incluem a Zeca Pagodinho, Jorge Bem, Gabriel Moura e a Beija-Flor de Nilópolis, no palco principal vai rolar o musical Sambra com o Diogo Nogueira e grande elenco em homenagem ao Centenário do Samba que será comemorado no ano que vem. Já no palco da Santa Clara a programação inclui o Salgueiro, a Grande Rio, Thaís Macedo, Dudu Nobre, Arlindo Cruz e a banda Suricato, ganhadora do Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. São oito palcos espalhados pela cidade, além dos dois de Copacabana, e dá pra ir pra começar lá pro Parque Madureira, curtir Sandra de Sá, fundo de quintal Portela e um baile charme tradicional lá do viaduto de Madureira ao ar livre. Já na Ilha do Governador os destaques são o Elimar Santos e Cidade Negra lá na Praia da Bica. Em Sepetiba o grupo, o Clareou e o Tanamente vão animar a festa da virada com muito pagode. No Flamengo quem faz a festa é o grupo Celebrar e o Casuarina com o Sambia Bom. E ainda tem programação no Piscinão de Ramos, na Penha, em Guaratiba. Confere a programação lá no site da Hilton. Agora não dá pra esquecer do Réveillon da Barra da Tijuca, onde vão ter cinco hotéis que vão fazer uma queima de fogos de artifício que vai dar pra ver lá da orla. Além disso, na Cidade das Artes vai acontecer um show pirotécnico gratuito. E uma programação fechada especial vai rolar no Hotel Hilton com o Tiago Abravanel, muito animado. Aquele som que eu dançava, é assim que a banda vai tocar. As músicas que eu gostava e que ouvia sem parar. Agora vai lá colocar o seu espumante pra gelar, não esquece, e daqui a pouquinho eu volto com outras notícias.